E agora só, gente, vamos pra aquele vídeo que o telespectador fez pra gente da cidade de Timon. Ele que mora ali na frente do Alareco Pacheco, tem duas crianças, tem uma esposa, meu amigo e o lixo hospitalar ali na frente da casa dele. Tá daquele jeito, daquele jeito. Coloca no ar, por favor, a denúncia aí do nosso telespectador. Rafael, vai. Boa tarde, voltou de novo a cebozeira aí, ó. Voltou de novo a cebozeira, Rony, ó. É, Rony, o negócio aqui tá sério, Rony. Olha aí, ó. Fora a caatinga, meu rei, ó. Olha, ó. Luva aqui, ó. Mais luvas aqui, ó. Resto de arroz, ó. Certo que é o carro que pega. Tá vendo? Madeira que eles pegam, Rony. A gente tem que deixar limpo aqui fora. Aqui foi o restante que eles deixaram, ó. Que não levaram, tá? Aí ele disse que vem aqui lavar. E como é que ele vai lavar aqui, Rony, com esse monte de lixo aí, aqui dentro que sobrou, ó. Tá vendo, ó? Aqui não foi uma baixa assinada, poxa. Tem que fazer uma baixa assinada, tem que trazer até a reportagem aqui. Tem que trazer a reportagem aqui pra fazer isso aqui, que não tá dando certo, não. Gente, só quero frisar aqui que nós procuramos os responsáveis e até agora nós não temos nenhuma resposta. Esse é um problema que já se alastra há algum tempo e a prefeitura da cidade de Timor já notificou a empresa que recolhe aí esse lixo, o que eu acho uma injustiça, o que a empresa faz com a administração a qual ela presta um serviço. Aí é um serviço, é um hospital que não é subordinado à prefeitura. A prefeitura já fez a notificação, por alguns dias a coleta desse lixo, ela foi bem feita, mas agora relaxaram novamente. E aqui a gente quer pedir a direção do Hospital Alarico Pacheco que cuide aí melhor dessa questão desse lixo hospitalar. Bem na frente aí moram pessoas que precisam de uma vida saudável, entendeu? E aí ficam correndo risco, tanto da questão de exalar o mau cheiro, quanto desse material que ninguém sabe de que forma que ele foi usado. E as pessoas, as pessoas, o ser humano, o ser humano, o ser humano mesmo, o ser humano, a pessoa, não tem a pessoa, a pessoa mesmo, que recebe o salário dela todo mês, não tem aquela pessoa que recebe o salário dela todo mês, para fazer aquele serviço. Que, diga-se de passagem, está fazendo um serviço muito mal feito. Está fazendo um serviço muito mal feito. E a prefeitura da cidade de Timor já notificou essa empresa. Coloca, por favor, Rafael, as imagens de novo aí, que eu quero saber se essa imagem fosse na frente da casa do diretor do Hospital Alarico Pacheco, se estava desse jeito aí. Gente, olha, na frente aí, onde esse depósito de lixo aí, mora, é gente, não é animal não. Mora é o ser humano, não é porco não. Não é porco, não é cachorro, não é, enfim. E mesmo se fosse um porco, que fosse um cachorro, nem um porco, nem um cachorro, não consegue viver num ambiente desse jeito aí. É porco que eu acho que consegue, não consegue um porco? É, é um porco que até que consegue, entendeu? Mas ninguém consegue comer esse porco depois dele comer um monte de lixo hospitalado desse aí, o cara vai comer um porco desse, ele mora na mesma hora. Está vendo aí, gente, não é brincadeira não. Ei, seus meninos! Seus meninos não. Então, eu faltei até com respeito agora, atenção você profissional, pai de família, que tem na sua, que leva o sustento para a sua casa, fazendo a limpeza da cidade, nesse aspecto bem aqui, preciso que eu estou falando. Meu amigo, você não está fazendo o seu trabalho bem feito. Você está sendo um sanguessuga, porque você não está fazendo o seu trabalho bem feito. Se você estivesse fazendo o seu trabalho, aí é uma série de erros, entendeu? Porque a pessoa, olha o cachorro lá, Rafael, o cachorro até, é o cachorro, e o cachorro ele olhou assim, ele ficou com medo, esse cachorro ficou com medo, entendeu? E aí é o seguinte, pais, faça o seu trabalho bem feito. Por mais que não tenha ninguém vendo o seu trabalho, faça ele bem feito.